vai calinca é calinca será calinca calinca tá ótimo gente o nome da calinca é difícil mas é calinca chuteu tudo a ver com o jogo aberto né chuteu o Claudioni o Gustavo aí você aceitaria o Rosario o Rosario, o Sandro Ventura o Claudio Miranda, tem o Romulo o Balbinotti e a calinca chuteu agora tu nunca mais vai esquecer o nome dela né Carlos faz o seguinte escolhe aqui ganhou só cuidado que tem uma que é vazia por aqui tá vazia por aqui tá vazia vamos ver vinte vinte qual doze ai que susto ele já sabe também ai que susto ai que susto Carlos que ele já sabe qual é a vazia ali não ninguém sabe eu posso ter mudado eu acho que a produção vai ter que mudar né Wellington que é o Gi vai ter que mudar porque o estado inteiro já sabe carlos 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 vai dar tempo de colocar ai na geladeira vai ficar bem geladinha pra virada do ano tá Tá ok, obrigado, feliz de cantar vocês Pra vocês também, boas festas Pra você e pra família toda Fica na linha e a produção vai falar contigo, tá? Beijo Boa coisa boa, espumante, Maria Paula Não foi a vazia, Tainá Não, mas vão ter que mudar, né? A vazia Vamos agora falar com outra convidada A nossa convidada sabe tudo de português Obrigada Hoje a gente tem uma pessoa que sabe tudo de português E o pessoal que sabe tudo de matemática Meu Deus do céu, prefiro desse lado aqui Matemática não sei nada Geralmente acontece isso, as pessoas Ou gostam de português ou de matemática Mas esse negócio de saber tudo É bobagem, é falácia Porque a gente tá sempre aprendendo Todo mundo tá sempre aprendendo Eu também aprendo Porque a aprendizagem da língua é um contínuo Quer dizer, ela é contínua Tem que ser sempre atualizada, né Maria Tereza E a gente vai vendo palavras, vai vendo dicionário Procurando saber mais alguma coisa Lendo e assim que você amplia Vai aprendendo Vai aprendendo cada vez mais Nunca se para Mas por você trabalhar com português E conhecer e pesquisar sobre o assunto Acredito que seja automático Assim, quando você escuta alguém falando Ou quando você lê um texto Automaticamente já tá corrigindo, não tá? É sim, ai, ai, ai Maria Tereza É medo que não queira Tanto que eu já deixei de ler livros assim De tradução Porque eles são A tradução é ruim Com erros E eu não aguento ficar lendo Não vou até o fim Ô Maria Tereza Você é professora, claro De língua portuguesa Lançou esse livro Que é o Não Tropece na Língua Que é um projeto também super bacana Primeiro explica do livro Depois a gente fala do projeto É Pra quem que eu mostro? É Já mostrei pro Assis O livro Não Tropece na Língua Esse aqui que ela está Maria Paula está vendo Ele encadernado É um volume Uma edição de luxo Que está à venda O projeto consiste em Fazer uma doação Que este ano já chegou a Mais de 20 mil Desse livro, doação Desse livro Gratuitamente Para alguns segmentos Em que o editor Da Pony Júris Que é meu irmão Luiz Fernando Ele entendeu que seria Um livro útil Para primeiro Os professores Das escolas Os professores E ele quer fazer Essa distribuição No Brasil inteiro Para as escolas Este ano Foram para as penitenciárias Do estado de São Paulo Todas as penitenciárias E a penitenciária Daqui de Florianópolis Ainda não chegou Porque não chegamos Aqui no estado Mas vai chegar Mas vai chegar Porque eles têm Uma boa biblioteca Porque a gente sabe Que o reeducando O apenado Ele só vai se ressocializar Pelo trabalho E pela educação Pelo conhecimento Então foi incluído Também nesse segmento E já várias Unidades prisionais Do estado de São Paulo Escreveram Estão agradecendo E dizendo que vai ser Muito útil Porque eles têm Salas de leitura E bibliotecas Como aqui no São Pedro De Alcântara Também existe Uma boa biblioteca Cuidada por dois Reducandos Já com computador Que selecionam Os livros Que os Reducandos Ou os detentos Solicitam Então é muito bom E também Principalmente para as escolas Por exemplo Lá de todos os rincões Do Brasil Porque é um Então é um projeto Que vai para o país Todo Vai para o país Todo Este ano Já foram para todas As secretarias de educação Do país Todo Nós recebemos Assim E-mail Agradecendo Desde o Ceará Piauí É porque o teu livro É um livro Que é de fácil Entendimento É isso O que eu estou vendo aqui É uma forma Muito simples Como a Tatiana falou É uma forma Mais didática E até gostoso De ler Assim Porque a gente vê Que ele está fácil Tem coisas simples E não é aquela Gramática baseada Por exemplo Em exemplos De camões Ou dos clássicos Portuguesos O problema Às vezes Da gramática Tradicional Que os alunos Detestam Não gostam de usar Porque começa A pegar um exemplo Fora da realidade E como eu fui Revisora Muitos anos No governo do estado Trabalhei em vários lugares Fundação de Carnais de cultura Casa civil Eu comecei a notar Assim as dificuldades Que as pessoas têm No seu dia a dia De trabalho É porque tem que trazer A língua portuguesa Para o dia a dia Senão não adianta de nada A gente quer ver Qual é a utilidade Que isso vai ter No meu dia a dia Na minha vivência Exatamente Quer dizer E pegar uma frase Que é de jornal Ou de revista Que eu entenda Porque senão A pessoa pega Uma de uma literatura Quer dizer Fora da realidade Ou de portugueses E a pessoa nem Não entende Começa a não entender Por aí Como trazer Esse gosto Pela língua portuguesa Maria Tereza Para as pessoas Aqui já fizesse Um projeto maravilhoso Um livro Que vai chegar Em todos os lugares Do país Muito legal Esse gosto Que seria legal Se o brasileiro Pegasse Começa em casa Claro Depois vai na escola Começa pelo estímulo A leitura Começa pela leitura Sem dúvida E é a pessoa Que cresce Tendo livros A sua frente E começa a gostar De ler Inclusive Questões de português Digamos assim E começa a desenvolver A criatividade E a construção Das frases A redação É uma coisa Que todo mundo Fica apavorado Hoje teve a redação Do vestibular Hoje Foi hoje mesmo Então Mas o livro Vai além Porque eu percebi Por exemplo Quando eu fui trabalhar Na Casa Civil Que eu fui fazer Aquela Fazer ofícios Para o governador E daí A primeira correção Que eu tive Quando veio Para datilografar De novo É que eu tinha escrito Assim Senhor juiz Senhor juiz Claro Porque eu tinha em mente A música da Wanderleia Do meu tempo Senhor juiz Agora Exatamente Que ótimo Claro Claro E daí A correção Riscar do senhor Como meritíssimo juiz Até Até Maria Tereza Erra Achei Muito Falando em erros E tropeços A gente tem a impressão É que não pode errar A gente erra A gente erra E vai aprendendo Mas é que eu fui atrás A diferença é que eu fui atrás Antes de encerrar Falando em erros e tropeços Quais são os tropeços Mais comuns Hoje em dia Eu sei que você separou Alguns Não é Tropeços mais comuns Em redes sociais Fica muito evidente É Mas fica evidente A falta de conhecimento Das pessoas A falta de estudo Mas o que eu não admito Por exemplo É um órgão do estado Por exemplo Como a prefeitura Colocar uma placa Que eu tenho visto Aqui do Loria Novos Bem-vindo A praia De Morirame Campeche Espero que arrumem Mas bem-vindo Sem hífen E a Sem crase Já está aí Dica Bem-vindo é com o hífen Gente Por favor Isso Porque é claro Porque ninguém E a praia É Porque ninguém De sejam vindos Ninguém De sejam vindos Esse bem Faz parte da palavra Por isso que é uma palavra Composta E o hífen Com a nova ortografia Caiu Mudou Mudou Aí a galera ficou É achando que não tem Exatamente Você tem razão Nesse aspecto Quer dizer Achando que não acabou E pode tirar de tudo Então tem que estudar Tem que aprender E o livro é uma oportunidade Nós estamos dando Então as escolas E nós queremos chegar A 300 mil livros Distribuídos gratuitamente Em 10 anos E o diferencial é que Não vai ficar em almoxarifado De secretaria da educação De lugar nenhum Porque ele sai da gráfica Vai direto Para o correio Que faz o envio Sob patrocínio De algumas empresas Agora Se não Exatamente Por conta da editora Primeira leva De 12 minutos Maria Tereza Deixa para a gente Esse site ali Para a gente não errar Aqui ao vivo Esse site na tela Para quem quiser Mais informações Quem quiser entrar em contato Isso Tem ali também Linguabrasil.com.br Tem um site Já desde 2000 Que foi a origem do livro Que nós resolvemos colocar em livro Porque ler no papel Sempre ainda Muito mais Esse aqui vai ficar Para a gente consultar É Tem um outro Esse aqui Vai consultar Eu vou trocar Porque eu vou dar um Esse aqui também está à venda Nas livrarias em Plurinópolis Porque a venda A ajuda A venda Deste exemplar Vai ajudar Ao projeto A financiar Parte Pelo menos Do correio Que é um envio Para enviar É um envio necessário Porque se não Se a gente manda Para as secretarias Fica ali parado E ele está chegando Diretamente nas escolas Próxima Até a próxima Agora já está vindo a LG aí Com tudo tem para você Boa tarde Bela e Santa Catarina Final de semana De tempo bom Praias lotadas E muito trânsito No litoral catarinense Quem não se organizou Deixou para voltar para casa Na última hora Dançou Ficou muitas horas Na fira No sul Ou no norte Ou até mesmo Aqui na grande Floripa Já é uma prévia Do que deve rolar Nessa temporada de verão Que aliás Já está começando Além do trânsito Falta d'água E até Falta de energia elétrica É bom cuidar Para a gente Não sujar o filme Né? Governo do estado Prefeitura da capital Vamos se ligar Gente Por falar em turismo Florianópolis foi eleita O quarto melhor destino turístico do Brasil Ficando apenas atrás de Rio de Janeiro São Paulo E também Salvador Quem escolheu Quem escolheu Foram os internautas No site TripAdvisor Que é o mais famoso do mundo Em dicas de viagem Bom demais Para o setor hoteleiro Restaurantes A economia Agora Um teste de paciência Para nós Que ficamos aqui no litoral Durante esse tempo todo Gente Paciência Tolerância E muita cortesia Com os visitantes Por favor E o jogo de empurra Empurra Entre Polícia Militar E Ministério Público Continua Naquela história Da confusão Entre as torcidas Do Atlético Paranaense E também Do Vasco da Gama O Ministério Público Parece que voltou atrás Já admite A necessidade Da presença Da Polícia Militar Nos estádios Não dá para ser diferente Né gente Se não respeitam Nem a própria polícia Quem dirá Seguranças privadas Bom Enquanto a confusão Não se desenrola Falta agora Definir a situação Das torcidas organizadas Os times foram punidos Os torcedores Foram indiciados E serão processados E agora A gente quer saber Se será Cumprida mesmo A pena dessa galera aí Não faz muito tempo Um torcedor Morreu lá em Oruro Uma confusão Com a torcida Do Corinthians Lembram disso Pois é Mas parece que nada aconteceu Nada Mesmo Que vergonha né Está na hora dos clubes Assumirem o futuro Dos times Aqui No Brasil Futuro do nosso futebol Né gente Pode pegar mal Agora vamos falar de coisa boa Uma dica bacana Para você Sabadão rola O terceiro Natal Solidário Às seis da tarde Sabe onde Na Praça das Orquídeas